Por que a oração é importante para a nossa santificação? Bom, eu diria que, na busca da santificação, o primeiro passo é a oração. E não sou eu que digo isso, os santos é que dizem isso. Especialmente Santo Afonso de Ligório, ele era um grande exaltador da oração. Ele dizia o seguinte, que, na opinião dele, todo pregador tinha que pregar sobre a oração. Porque aí está o começo da santificação. Porque o que é você buscar a santidade? É você fazer a vontade de Deus e você aceitar as coisas que acontecem na sua vida. Santo Afonso dizia assim, o que é preciso para a santificação? Primeiro, você fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Vamos explicar. Fazer o que Deus quer. Ou seja, você viver de acordo com a lei de Deus, de acordo com os mandamentos. Não é fácil, né? Não é fácil. Não roubar, não matar, não pecar contra a castidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é fácil. Quem é que vai dar força para você fazer isso? É o próprio Deus. Pela graça de Deus. Só porque é uma coisa, sem oração, você não tem graça de Deus. Aonde que vem a graça de Deus para nós lutarmos, para fazer a vontade de Deus? Vem pela oração. Quando você reza o texto, quando você participa da Santa Missa, quando você confessa, quando você comunga, quando você lê a Bíblia, medita a palavra de Deus. Então, você tem a graça de Deus para poder vencer as fraquezas da carne. Então, Santa Fontes, fazer o que Deus quer. E depois ele fala, querer o que Deus faz. O que é o querer o que Deus faz? É aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Os momentos de sofrimento, os momentos de doença, as crontariedades, as anteperseguições, as humilhações que a gente faz. Se Deus permite isso, Santa Fontes dizia, é porque Deus tem um propósito nisso. Não é o que São Paulo fala? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Até as doenças, até as dores, até as humilhações, até as aflições. Tudo concorre. Então, para você querer o que Deus faz, aceitar o que Deus permite, você tem que ter a graça de Deus. Para você, por exemplo, se manter paciente no sofrimento, você ter fortaleza espiritual no sofrimento, nas angústias, nas tribulações, nas perseguições. Se você não tiver oração, meu amigo, não tem, você não consegue trilhar o caminho da santidade. E esse caminho da santidade é um caminho muito bonito. É a santidade na família, você como pai, você como mãe. É a santidade no trabalho, você ser um trabalhador honesto, competente, sem negligência, sem imprudência, sem desplicência. Entende? Você como professor, você como médico, como advogado, como um pedreiro. A santidade, ela se manifesta em todos os campos da nossa atividade. Agora, em tudo isso, é preciso da graça de Deus. E para ter a graça de Deus, a gente precisa da oração. E para ter a graça de Deus. Então, o mais fácil. E para ter a graça de Deus.